No dia nacional de combate ao fumo, o governo une esforços para reduzir o acesso ao cigarro. Um deles já vai pesar no bolso do fumante a partir de dezembro. Hoje foi lançada uma campanha do Instituto Nacional do Câncer com o apoio do Ministério da Saúde. A ideia é reforçar os danos causados pelo tabaco. Mário Brito tem 37 anos e é policial militar. Há um ano teve uma conquista, deixou de fumar. Hábito adquirido aos 14 anos. Mário já havia tentado largar o cigarro antes, mas só conseguiu definitivamente quando procurou o acompanhamento médico. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que você é viciado. Essa é uma. É a primeira coisa. Cara, eu não dou conta de sair disso sozinho. As outras coisas são coisas que vêm agregar ou somar quando você tem essa opção de parar de fumar. Deixar de lado o hábito de fumar não é tarefa fácil. Apenas 3% dos fumantes conseguem deixar o cigarro sem apoio médico. Os medicamentos são oferecidos gratuitamente pelo SUS. O governo oferece a reposição de nicotina sintética através de pastilhas ou gomas ou adesivos transdermes que a pessoa coloca no tronco, numa parte que não toma sol e que não tem apelo. Com isto, ele consegue minimizar os sintomas da síndrome de abstinência, que é a ausência da nicotina. Um estudo divulgado hoje pelo Inca mostra que os adolescentes brasileiros têm fácil acesso ao cigarro. Mais de 52% de meninas entre 13 e 15 anos já compraram cigarro. Reduzir o cigarro entre os jovens é uma grande preocupação do Ministério da Saúde. Nossos dados mostram que 78% das pessoas começam a fumar antes dos 20 anos de idade. Essa medida que a presidenta Dilma assinou, que aumenta o imposto do cigarro e cria um preço mínimo do cigarro a ser vendido nos estabelecimentos comerciais, inclusive com a regulamentação de punição para o estabelecimento comercial, podendo ter multa, inclusive de impedir no prazo de 5 anos de vender cigarros, pode ser fundamental para reduzirmos o consumo na população em geral, mas sobretudo entre os jovens. Para unir esforços na redução do uso do tabaco, foi lançada hoje uma campanha do Inca, com apoio do Ministério da Saúde.